Olá a todos, bem-vindo ao meu canal Travel Learning, acabei de fazer o check-in, já são quase 4 horas da tarde, praticamente perdi o dia inteiro, o processo todo, como vocês podem ver está bem frio E a estação central está bem ali, no fundo dessa rua aí, dá menos de 10 minutos de caminhada até o hotel Então, eu já cheguei aqui no meu hotel, já fiz o check-in, a central station, a support station está atrás de mim, no fim dessa rua aqui E como vocês podem ver, agora é menos de 1ºC, é meio frio, essa é a situação E esse é o hotel que eu estou em, o hotel Hockey Club Esse é o hotel onde eu estou hospedado, chamado Hockey Club Vamos ver o inside, vamos ver lá dentro Bom, essa recepção Não é um hotel muito caro, eu paguei por volta de 5.508 yens, o que dá mais ou menos uns 40 dólares, né, pro casal Então, esse hotel não é muito caro, especialmente hoje, mas de amanhã, vai ser quase double o preço Eu vou enviar para Booking.com e eu reservei através do Booking.com Então, é cerca de US$ 40,00, o preço de promoção de hoje Obrigado por assistir E também tem um café de manhã, tem que pagar um extra de US$ 10,00 O café da manhã tem que pagar um extra de US$ 10,00 E aqui tem também um... Uma piscina ou furô, aqui, eu não sei qual que é o andar aqui Então, fica no segundo subsolo, a piscina aquecida, ou furô, né Ou sei lá como é que eles se chamam aqui Jacuzzi de Marégua E tá incluído na diária Bom, agora vou dar um olhê na cidade Obrigado para vocês assistirem E... Filmei o quarto aí Na verdade, filmei o quarto antes da recepção Mas tô editando o vídeo Um abraço e até a próxima Até a próxima Até a próxima Esse é o elevador Parece muito limpo esse hotel Mas... Bem... Bem... Quietinho também Então... Esse é o meu quarto O quarto... É bastante pequeno Mas... Comfortável Não é melhor que... O quarto em Taiwan Esse é o quarto É o quarto É o quarto É o quarto Mas... Ficou É o quarto E o quarto Deixar o exterior e o segundo chão, eu preferiria o maior chão, mas é tudo bem. Obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe meu like, por favor.